E a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Salvador continua neste final de semana. As vacinas estão sendo aplicadas nos shoppings da Bahia, Bela Vista, Paralela e Salvador Shopping neste sábado dia 3, das 9 às 16 horas e amanhã dia 4, das 12 às 17 horas. A meta da estratégia é aplicar 190 mil doses. Os animais, a partir de três meses de idade, devem receber a vacina. Aqueles que estiverem doentes não poderão ser vacinados. A campanha de vacinação também acontece em 100 postos de saúde e com duplas volantes de agentes de endemia. A lista completa dos locais está disponível no site da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Salvador e também nas redes sociais da Prefeitura ou também pelo telefone Fala Salvador 156 ou pelo Centro de Controle de Zoonoses 713617331. A lista completa dos locais está disponível no site da Prefeitura de Salvador